E aí pessoal, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, não custa nada de graça e te dá sorte, vai pra mim, se você der like no meu vídeo hoje, vai ser um dia próspero, beleza? Buscando conteúdo do Warframe, achou meu canal? Dá like. Quer vídeo todo dia? Dá like. Estamos na nova série Hard Baby Frame, estamos aqui com o nosso limbo, vamos fazer uma missão de resgate, então vamos pro vídeo, tá? E assim, caí no paraquedas aqui, tem no início ali, tem assim, quer saber? Ah, quando jogou Warframe, chama um amigo, clica no início ali, você vai ter sabe o que? Vai ter a série Baby Frame, 122 vídeos, é, por emoção gente, então é o seguinte, o limbo, o que a gente vai usar? Como a gente vai resgatar alguém, tá? A gente vai fazer o que? Vou deixar só a duração, tá? Não se preocupa, nem com o alcance aqui, tá gente? Só a duração. Eu coloquei a lua aqui, mas o que a gente tem aqui? Vamos pegar aqui, o que vai ser interessante pra gente mudar aqui em alguma coisinha, vamos lá. Eu não preciso de alcance, a duração tá aqui, a duração é legal ter também, ó, tá vendo aqui? Vou tirar esse alcance aqui, ó, não vou precisar alcance aqui, nem adaptante também posso tirar, alcance deixei, não, alcance não preciso, tá? Eu posso colocar aqui, gente, ó, que vai ser legal pra eu estar, posso ter até um flow aqui, né? Hum, verdade. Vou usar muito, mas vou tirar o adaptante aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou deixar um flow aqui, só pra não ter problema de mana, vai dar 9, e quero usar o preparation também aqui, ó, 12, né? Vamos tirar o alcance também aqui, ó, tá? Assim, eu já tenho uma forma aqui, mas é só pra eu chegar lá, então, vocês estão vendo, eu vou usar muito o preparation, né, gente? Pra combar o preparation com o flow, tá? Pra quê? Eu vou apertar o shift, ficar imune lá, e a gente vai fazer essa, 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 essa aqui bem de boazinha, tá? Vamos lá, vamos sair aqui, ó, vocês viram como que é, né? Vocês já estão fazendo o rádio já, tá? Ó, duração, duração e duração, show? Alcance, menos força, também, esse aqui é um outro que nem, você nem precisa usar isso aqui na build, tá, gente? Ó, tá? Inejar esse tiro, tiro, tá? Deve fazer dessa maneira aqui, tá? Por quê? Por quê? É muito tranquilo fazer isso aqui, tá? Desde que você tenha aqui, um preparation e um flow. Show, vamos lá fazer essa missãozinha aqui, aqui um resgate, tá aqui o meu jogo solo, tá? Vamos com o nosso limbo, beleza? Ah, deixa eu só deixar uma azalzinha aqui, eu estou com essa azal aqui, ó, Que você já conhece demais, né? Ó lá, conexão varguete 2, o punho crostra e o golpeador do cram, tá? Essa aqui, essa buildzinha aqui, gente, tá? Ela já tá forte, tá? Então, eu tô com esse modzinho horrível aqui, beleza? E o resto, depois de uma pausa do vídeo, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes das armas agora, assim, Ih, eu quase nem vou bater lá, gente, nem vai ser tão sossegado, tá? Vamos lá. Vamos clicar aqui, ó, tá? Vai ser nosso aqui, ó, pacífico, tá vendo? Resgate, pacífico. Show? O que eu vou fazer? Chegou lá, eu vou apertar, eu já vou estar com mana, vou apertar o shift do teclado, Que dá um dashzinho e ele entra no próprio limbo dele, do limbo, né? E vou ficar imune, blá 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 blá. Quando chegar em alguns lugares que eu precise abrir o portal, abrir as portas lá, eu vou de teno. Vou do dashzinho, pulo e aperto o Y, tá? Aperto o S, vou pular o filme. Ó lá, apertei o shift, foi no meu void dash, tiro do shift, né? Vou no contra aqui, ó, tá vendo, ó. O time como me ver, não tem importância, tá? Não vai acontecer nada comigo, eles podem atirar de mim, aqui, ó. Fica com as portas, né, pra ver se não tem nada aqui. As portas, tem portas que o shift laser não pega, mas eu não lembro de cabeça. Se é aquele negócio que tira a mana, né, eu tenho que trocar essa minha mana. Mas, na dúvida, o que a gente faz aqui, ó. Ó, vendo, não tem dano, ó. Vem aqui, ó, vou com o meu teninho, passo e me voa, entendeu? Só pra não ter... Meu, é a maneira mais easy que tem, é com esse limbo aqui, ó. Vem lá, deixa o bicho aparecer. Só nas portas, fui esperto aqui, só pra não... ...lincar com consciência, pulo aqui, ó. Acabou. E o bom que o... Opa, tá ali. Pra cá, né, tá certo aqui, ó. Oxi. Ah, tá, 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 tá. O único que eu tava indo aqui é pra cima. Eu achei estranho uma coisa aqui do lá. Tá, aqui, ó, você viu, ó. De novo aqui, ó. Passou, ó. Só dou um flashzinho, só pra não... ... não ter dor de cabeça. Talvez nem precise, tá? Mas... ... pra não arriscar, não custa nada. De bom que eu já amarrou o bicho lá, ó. Meu, é muito tranquilo, gente. Fazer isso aqui com... ... um limbo, meu. Pode ser o level 50 milhão aqui dos bichos. O que tá dando? Ó, aqui, ó. Ele passou aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô usando o... ... o meu teno, ó. Vem aqui, aperto... Pula ali, ó. Aperto o Y. Aqui, ó. Aperto o Y. Aqui, gente. O que eu vou fazer, ó. Uma coisa. Vem aqui. Usa o teno. Aperto o Y. Ali o teno vai tomar um choque de importância. Aqui, mesma coisa. Vem aqui, ó. Com o teno. Eu vou apertando o Y até conseguir ali achar o meu... O paciente. Achei. Eu vim aqui, gente. Ó, aperto o 5. Tiro do shift. Né? Pra você sair do limbo. Cadê o meu... ... o paciente? Espera aí. Eu vou jogar o 1 nele. Para de pular! Para que bicho! Fica quieto! Ó, aperta o 1 nele. Vou apertar o 1 nele. Tá vendo? Apertei o 1 nele. Agora eu aperto o shift de novo. Tá? Estamos imunes. Vambora. Eu e ele. Mas... Tá vendo? Opa! Tô mexendo aqui. Não é pra tomar dano, né? Mas eu acho que agora voltou normal, ó. Eu e ele não podemos tomar dano. Show? Ó lá. Tá? Vou apertar o contra de novo aqui. Que tempo eu enrolo com esse contra. E... Cuida pra não apertar o shift, viu, gente? Se apertar o shift, você... Vai tá... Tomando dano. Porque você vai sair do limbo, né? Enquanto vocês podem ver, ó. Que o meu refém, ó. Ele não tomou nenhum dano. Tá vendo? Tá ali, ó. De boa, de boa, tá? E o bacana também. Tem até o final. Que tem um... Ah, é verdade. Eu tenho liberar os terminais. E eu posso liberar um terminal, entendeu? Vamos ver como o limbo... Acho que o limbo vai ser muito roubado. Porque o bicho não vai poder dar dano em mim. Né? Vamos lá. Olha, ó. Sossegado, ó. De boa. O refém não tomou um dano. De uma extração. Sem... Sem sua camisa. Tá? Beleza? Agora, eu lembro que tem os terminais. Quando eu tô com mana. Com Preparation. Então, o que eu vou fazer? Eu quero entrar ali no terminal. Tipo, usar o 4. Usar o 2. E congelar o cara do terminal. Pode ser que for. Vai apanhar da Zaw. Vamos ver. Acho que vai ser... Acho que funciona, hein? Vamos lá, gente. Ó aqui, ó. Tamo aqui, né? Já finalizou. Essa foi muito fácil, né? Essa semana aqui... Hoje, tudo mingão, né? Tá tudo tranquilo. Aqui, o terminal. Tá ali liberado, ó. Vamos lá no terminal. Tá? Level 101 a 103. Então, na teoria, eu entro ali. Tem um plano que voando aqui. Você... Eu vou, aperto o 4. E uso o 2. Congelo. Eu nem sei quem que estaria aqui. No primeiro terminal. Vamos ver aqui, ó. E é bom que eu consigo orar para ele. Se funcionar... Nosso limbo vai ser o limbo do terminal. Ó, vem aqui, ó. Apetei. Uso o 4. Uso o 2. Ó, mas eu não tenho alcance, né? Vem. Ah... Ó, é o... É... Nossa, ele me mata! Hum... Tá, então vou ver se consigo mudar o sinal aqui, ó. Ahn... Tá, ele... O meu alcance... Agora eu senti falta do alcance, né, gente? Mas, peraí. Então é o seguinte. Vamos ver de novo. Um aqui... Dois... Aqui eu saí. Acho que eu saí do limbo, claro, né? Opa! Ah! Ô, louco! É só um hit! Hahaha! Mas calma que eu vou voltar! A questão de eu sair do terminal. Hum... Tá bom. Você quer bater em mim? Então, peraí. Vamos pegar o limbo milionário. Eu quero esse... O limbo que eu tô jogando é o limbo da espionagem, né? Agora vamos pegar aqui pro limbo milionário. Eu só vou deixar ali a build. Pra não atrapalhar. Você vê como que é? O bicho é forte, gente! Brinca aqui! Vamos deixar aqui um... Eu tenho do limbo milionário? Isso aqui, ó. Alcance força aqui. Isso aqui mesmo. Vamos deixar um guardião aqui. Porque ele vai se ver comigo. Tá pensando aqui. Deixa eu deixar aqui o energize. Vou pôr de volta, que senão eu acabo esquecendo, tá? Energize... E aqui um guardião também. Guardião. Depois eu só pra não esquecer aqui. Vamos lá. Tá? Então o que tem aqui? Eu não vou ter aqui um... Alcance... 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 Duração... 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 Melhor conjuração? Eu posso tirar esse aqui, ó. Posso jogar... Um... Adaptation não vai fazer tanta falta nem quanto em relação a mana. Tá? Vamos lá. Prepare-se. Tá? Ah, posso até deixar aqui, ó. Vou pôr isso aqui em cima. Ah, não cabe. Não cabe. Não cabe. Então vai ser assim mesmo. Vamos lá. Ah, rapaz. É questão de honra, né? Agora vamos ver se ele vai... Porque agora o meu limbo tá maior. Aquela hora eu tava fora do limbo. Então realmente ali acho que ficou... Ruim para disso. Vamos ver. Ah, rapaz. A gente level 100. Ah, você viu que o terminal... A coisa pega também? É... Não é tanto fácil assim, não. Vamos lá. Deixa eu, vamos lá. Agora vamos ver se ele é malerito agora. Fui. Aperto o 4. O 2. Terminal gigantesco. Nada aqui. Não tem como você bater em mim. Vistão no limbo. Ah! Oh! Me empurrando? Tá bom. Ah! É... 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 Rindo. Tá bom. Vai. Eu tô aqui, ó. Só tô combando minha arma. Toma. 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 Ha! Você tá querendo brigar com... com o Hard Baby Frame do limbo? Milionário? Hum... Seu maledito. Tô só falando uma coisa pra você. Tipo... Bye, bye. Dá uma olhinha, hein. Tchau. Hum... Então o 4 aqui, eu vou tirar minha mana. Você vê? Rapaz, leva você, hein? Ué. Então é o seguinte, deixa o likezinho, seu joinha aqui. E... Segue o fluxo. Quando eu falo segue o fluxo, gente. Você segue isso aqui, ó. Por que você fala assim, segue o fluxo? Que é esse fluxo aqui, gente. Fala assim, ó. Segue o fluxo. Falou, pessoal? Uma abração pra todo mundo aí. Bom domingo. E... Até mais. E deixa o likezinho do vídeo aí. Falou, pessoal? Valeu, até mais, pessoal. E o que veio de recompensa? Não vem nada. Depois do sacrifício todo. Ah, meu Deus. Falou, mas não assim. Valeu, pessoal. Até mais. Um abração.